Boa tarde, gente. Boa tarde. É a correria. Bom dia. Queria agradecer vocês terem a coragem de estar aqui na primeira palestra técnica do dia para ver alguém falando sobre linha de comando, sobre Git, sobre Docker. Tem que ter muita coragem e paciência. Eu vou falar para vocês, apresentar na palestra, como é que você usa o Docker, o Git e o WPCLI para montar um ambiente de desenvolvimento, um ambiente inteligente com um workflow para deixar o seu trabalho mais prático e mais ágil. Antes, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou o Roda Almeida e eu trabalho na UFRJ, na equipe de TI. E também faço parte da comunidade carioca do WordPress. Bom, como se a Sancariza não dissesse isso. E já palestrei e ajudei a organizar e fui voluntário de alguns meetups e wordcamps, inclusive esse daqui. Mas vamos ao que interessa. Eu vou falar dessas três ferramentas, mas como eu só tenho 30 minutos para falar, e cada uma dessas ferramentas merecia uma palestra inteira. Na verdade, cada uma dessas ferramentas, principalmente o Git e o Docker, merecia um livro. Então, merecia um livro e o livro está com link, com PDF, para você baixar depois, no final, livros muito bons, que eu recomendo. Então, eu não vou ter como falar de nenhuma dessas ferramentas a fundo. Eu vou dar uma apresentação, para quem não conhece, uma pincelada dos comandos essenciais e mostrar como você pode usá-las como desenvolvedor para melhorar o seu workflow. E tentar fazer isso em 30 minutos, que Deus me ajude. O WPCLI, eu vou começar pela mais simples, mas ela também é muito interessante e a curva de aprendizado dela é a menor das três. O que é o WPCLI? É uma ferramenta de linha de comando. Todo mundo aqui mexe com o terminal, né? Espero que nenhum desenvolvedor aqui tenha medo da linha de comando, se tem, instala o Linux e perca medo da linha de comando, porque ela é maravilhosa. O que é que o WPCLI faz? Ele faz, basicamente, tudo o que você teria que fazer. Fazer login no painel do WordPress, clicar no menu, esperar o menu abrir, esperar carregar, você dá um comando na linha de comando, enter e ele já fez. E coisas, inclusive, que o painel não faz, como fazer exportar o banco de dado completo, importar o banco de dado, fazer search and replace, fazer um monte de coisa. O site do WPCLI tem a documentação e vou mostrar só alguns exemplos básicos. Por exemplo, vamos supor que você não tem o WordPress na sua máquina, você não tem nem o zip do WordPress, mas você instalou o WPCLI. O comando dele é wp e depois você vai dando os subcomandos. Se você escrever wp-core-download e dá enter, ele já baixa e descompacta o zip do WordPress. Depois disso, se você escrever wp-core-config e botar esses parâmetros, ele já gera aquele arquivo wp-config.php. E você não precisa preencher nenhuma informação. wp-create já gera o banco de dados, se você botou conexão e o usuário tem permissão, ele já cria o banco de dados no MySQL. E, finalmente, wp-core-install, você preenche esses parâmetros e dá enter. Se você der esses quatro comandos em sequência, você, do zero, já tem um blog em WordPress pronto com um Hello World na tela em questão de 20, 30 segundos, dependendo da sua conexão. Sem precisar abrir o navegador. Vamos supor também que, por exemplo, você esqueceu a senha do administrador. Você não lembra. O que você vai fazer? Ah, você vai pegar um outro banco de dados, pegar o hash, copiar, colar. Não, não, não. Você tem o WSLI, você vai dar o WP User List e ele já mostra todos os usuários e as permissões do usuário. Você escreve WP User Update, o seu nome e a senha, e ele trocou a senha para você. Já está trocada. Ah, mas eu quero criar um novo usuário, mas estou com preguiça de entrar no painel. Pela linha de comando também. Quero pagar um usuário. Também tem comando para isso. Tem muito comando. Você pode instalar um plugin. Ah, eu quero instalar o ACF. WP Plugin Install e o nome do plugin. Que nome é esse? É a URL. Se você entrar no site do WordPress, cada plugin tem uma URL. Esse pedacinho você cola aqui e manda ativate. Ele baixa do repositório oficial e descompacta, instala e ativa para você. E você pode, inclusive, com ele, você pode atualizar em três comandos o core do WordPress e todos os plugins e todos os temas. Mas ele verifica se tem alguma atualização disponível, baixa, instala, ativa o modo de manutenção, aplica e tira o modo de manutenção, tudo transparente. Ele é muito interessante. Eu recomendo que você leia, eu recomendo que você leia, assista, na verdade, algumas dessas duas palestras do Rodrigo Primo. Ele deu uma palestra inteira só a cérebro da APCLA, que é, inclusive, no WordCamp de 2014, e a do Bordone também, que foi no Meetup. E tem muito mais material, veja o site também, vale a pena. O Git. O Git, ele é interessante. Quem aqui não usa o Git? Tá. Vocês vão passar a usar o Git. Porque o Git, ele é uma skill essencial para todo desenvolvedor WordPress. Na verdade, ele é uma skill essencial para todo mundo que mexe com PHP. Na verdade, ele é uma skill essencial para todo mundo que mexe com back-end, com front-end. E para quem é desenvolvedor, tem que saber usar Git. A curva de aprendizado dele é um pouco mais puxada. Não é imediato que você entende como é que ele funciona. Mas ele salva a sua vida de maneiras, assim, que você pode dizer que existe a vida antes do Git e depois do Git. Mas o que esse Git faz? Eu vou tentar dar uma explicação por alto. Ele é um sistema de versionamento. Ele guarda um histórico, ele salva um histórico das alterações que você está fazendo no seu código. Não são todas alterações. Você vai mexendo no seu código, escrevendo. Ou seja, você salvou um arquivo último, final, verdadeiro. Dessa vez, é verdade. Você diz, não, eu quero salvar essa posição e esse estado atual do meu código. E você pode voltar no tempo, quantas vezes você quiser. Fico, estou falando de Git e já apareceu ali. Comecei a falar de Git e você apareceu. E aí, o Git não é para uma pessoa só. Ele permite que várias pessoas, num time, numa equipe, colaborem, uma sem interferir com o código da outra. Fazendo o que as pessoas chamam de commits, que é você escreve e manda o seu código no repositório. Mas ele não é um repositório centralizado. O Git é descentralizado. Então, qualquer lugar que tiver uma cópia, se o computador de todo mundo tem um incêndio de uma pessoa com o repositório em casa, você pode pegar o repositório dessa pessoa e copiar de novo, porque ele é descentralizado. Ele é... Eu vou dar um exemplo mais básico, mais ridículo. Isso aqui é o Hello World do Git. Você entra numa pasta, escreve git init e o Git inicia aquela pasta e diz, ah, aqui eu vou vigiar o que está acontecendo. Você dá o git add e diz, esses arquivos que estão nessa pasta, eu quero que ele vigie. E diz, não, o commit. O commit vai pegar os arquivos que ele está vigiando e vai dizer, esse ponto do tempo está marcado. Depois que você fizer algumas alterações, ele detecta. Aí você vai de novo, git add, commit, etc. E se você tiver um repositório remoto, por exemplo, no GitHub, você pode dar um git push, um git pull, mas isso você pode... Ver alguns tutoriais, tem uma lista aqui que eu mostrei, que não vai dar tempo de falar. Eu falei no GitHub. Quem não conhece o GitHub? Acho que todo mundo aqui conhece o GitHub. O GitHub é uma rede social baseada no Git. Quando eu falei que o Git é importante para o programador, a ponto de criar uma rede social por trás do Git. Eu já ouvi um cara da Globo.com contrafalando assim, que se a pessoa não tem perfil no GitHub, eu nem olho o currículo. Então, é importante saber mexer no Git, contribuir para a comunidade, etc. Mas vamos... E essa é uma lista de comandos do Git que você consegue baixar do GitHub. Tudo que está aparecendo na tela é link no meu PDF. Você clicar, abre o site, vai estar disponível depois. E uma coisa muito importante. O git não é backup. Repitam comigo. Git não é backup. E, por última vez, git não é backup. Se você perguntar se você tem backup, você fala, está no git? Você não tem backup. Para você saber mais sobre o git, você tem esse livro chamado ProGit, que é um livro muito bom e é um livro enorme e é um livro gratuito. Você consegue baixar em EPUB, PDF, HTML, etc. Tem um curso interativo da CodeSchool. Todos os tutoriais da CodeSchool são muito bons. Mas esse é gratuito. Ele foi feito em parceria com o GitHub. Você faz o curso simulando, está usando um terminal de verdade. E, finalmente, o Stack Overflow, também conhecido como o caminho à verdade e à vida, ele tem 76 mil questões marcadas Git. Se você pegar as dez questões mais votadas do mundo no Stack Overflow, cinco delas são sobre Git. Para você ver que todos os programadores de tudo que é área, de tudo que é perfil, usam o Git constantemente. E é bom você saber, porque senão você está no meu equivo e você vai ser a única pessoa que não sabe o Git. É bom você estudar, praticar. Vamos falar agora sobre o Docker. O que é que é o Docker? O Docker é igual uma máquina virtual, só que é completamente diferente. Tipo isso. O Docker, ele é uma plataforma de virtualização baseada em containers. Que porra é essa de container? Container, ele é uma abordagem modularizada. Caramba, agora também está cheio. Agora estou ficando nervoso, não tinha visto. Ele é uma abordagem modularizada. Você instala só o core, só o mínimo, só o essencial. E, por cima disso, você vai instalando componentes, layers, camadas, do que você precisa. Ah, mas isso é frescura? Por que eu preciso disso? Bom, eu vou dar o exemplo de uma plataforma, de uma ferramenta que é modularizada, que você só instala o core e depois de mais coisas. Se chama WordPress. Não, mas o WordPress, eu não estou dizendo que ele usa Docker. Ele é uma alternativa muito mais rápida, leve e enxuta à máquina virtual. Ao invés de você subir um VirtualBox, um Vagrant, ou eu nem conheço o Vagrant, então não vou poder falar dele. Mas você não precisa subir tudo o que o sistema operacional tem. Você sobe só aquela parte que você quer e cada parte, ela é baseada, ela puxa outros componentes que são baseados naquilo que você quer. Ele é muito rápido, como ele é mais leve, ele é muito mais rápido no tamanho e ocupa muito menos recursos da sua máquina. E como ele é todo baseado em scripts, as receitas do que ele vai estar na máquina são baseadas em scripts, ele tem um comportamento previsível, porque ele vai conter e vai fazer o que está escrito naquele script e você pode replicar. Você pode replicar para o ambiente, fazer um deploy, pode replicar para o ambiente de produção, pode passar para o resto da sua equipe. Você tem a garantia de que todo mundo vai ter um ambiente igual. Então, isso aqui no canto direito são vantagens que quem é programador, desenvolvedor tem que estiver usando o Docker. Por exemplo, a versatilidade. A configuração do ambiente não fica mais presa na sua máquina local. Por exemplo, às vezes você está na máquina local e você tem o MySQL, que é uma versão mais antiga. E aí você tem que usar um projeto com Postgres. Ou você tem que usar uma outra versão do MySQL. Ou você tem na sua máquina uma parte e você tem que configurar o NGINX. Você nunca configura o NGINX, mas tem que configurar e aquilo tem que estar pronto até o final do dia e você precisa de três dias para entender a documentação malocante do NGINX. O que você vai fazer? Senta e chora? Não, você pode usar um container que tem o NGINX e é transparente para você. Você só sobe o container e ele está lá e você não se preocupa com isso. O Docker vai dar uma garantia de que a produção e desenvolvimento tem ambientes idênticos. Se você está usando o Docker na produção e o Docker na sua máquina, então, o que tem de ambiente, de variáveis, de scripts, se estiver bem explicitado no arquivo que compõe o Docker, você vai ter a mesma experiência. Você não vai pensar, pô, estou desenvolvendo na minha máquina, testei, funciona com a pasta e na produção é NGINX e não tem a reescrita de URL, por exemplo, ou alguma coisa que eu possa ter diferente. Isso acontece. No Docker, não, porque se você tiver bom senso ou a sua equipe, vai ser o mesmo ambiente na produção e no desenvolvimento. Outra coisa, quando você atualiza os pacotes da sua máquina, você dá um apt-get update, um I1, um DNF, às vezes ele quebra um pacote. É muito raro, mas acontece. Ele quebra um pacote ou ele atualiza e vai ter um pacote que você vai acabar perdendo, mas o sistema profissional se preocupa com a sua máquina e não sabe do que você usa como ambiente de desenvolvimento. O Docker, não. Você pode atualizar, fazer upgrade, downgrade do que você quiser de pacote. Contanto que você ainda tenha o Docker na sua máquina, o que está dentro do Docker vai funcionar porque ele é isolado e transparente. E ele simplifica subir ambientes complexos com poucos comandos. Você não tem que saber todo o caminho das pedras de configurar, está lá, o que é que eu preciso para subir um ambiente, para subir uma plataforma, um CMS. Não, você acha uma imagem que tenha aquilo e dá alguns comandos. A estrutura básica do Docker, ele tem esses três áreas, vamos dizer, que é o Registry, o Docker Host e os comandos que você dá no GitHub. Isso aqui, você vai digitar na sua linha de comando, você vai digitar esses comandos. O Registry seria, mais ou menos, como se fossem os repositórios do GitHub. Como se fossem um repositório do GitHub é como se fossem um site que você vai baixar uma ISO. Muito a grosso modo, muito a grosso modo, só estou falando para simplificar. Vamos supor que você tem uma ISO do Ubuntu, ou do CentOS. Você vai copiar isso para a sua máquina num comando chamado GitPool que eu vou mostrar e aí você vai ter uma cópia da imagem bruta, inteira. Mas a imagem sozinha não faz nada, como se fossem um ISO que não está rodando. E aí você vai ter vários containers que são instâncias separadas do... Ai, meu Deus. Que legal. Que são instâncias separadas, independente da mesma máquina. Você pode ter, por exemplo, cinco WordPress diferentes configurados para rodar na sua máquina. Você está trabalhando em cinco projetos, você pode ter cinco WordPress diferentes. E eu falei do comando da GitPool, GitRun, são coisas meio confusas, são comandos. E eu falei que tem imagens com tênis, eu falei que é um script que também se chama Dockerfile. Isso demora um pouco para você entender. E eu demorei um pouco, mas eu comecei a pensar de uma forma que parece meio boba. mas se você parar para pensar, você faz o seguinte, pensa num bolo. Não dá, você está maluco? O que você vai pensar no bolo, cara? O bolo, se você pensar que o Docker, a imagem é como um bolo. Porque o que acontece? Quando você vai na loja e compra um bolo inteiro, você já tem o produto final. A imagem que você baixa, você entra no, por exemplo, você dá Docker Pool, você está baixando a imagem pronta, completa, já compilada do WordPress. Ou seja, Docker Pool WordPress. Eu vou mostrar o comando na tela depois. Você está baixando a imagem, é um download de uns 100, 200 MB e você está baixando ele inteiro. Se você, ao contrário, tiver um Docker File, você está sem o arquivo de algumas linhas, pequenininho, que vai dizer o passo a passo para o Docker de como ele vai gerar aquilo. E aí você tem que dar um Docker Build, que é como se você estivesse fazendo um bolo. Ao invés de você ir na padaria comprar um bolo, o bolo vem pronto e é mais prático para você, mas é mais caro, você faz em casa e é mais demorado. O container seria como se fosse uma fatia desse bolo. Uma fatia de bolo tem exatamente os mesmos ingredientes. Você vai na loja, compra um bolo, corta 40 fatias e todas as fatias têm o mesmo ingrediente, o mesmo sabor, na mesma ordem, na mesma camada. Ele tem aquela identidade do bolo. Então, o container que está lá rodando é um pedacinho daquilo ali maior. E o Registry ou o Docker Hub, que eu vou mostrar até lá depois, seria a padaria, seria onde você vai para pegar as imagens. o Builds, você pega o Dockerfile, dá o comando e ele gera a imagem para você. O Pool, você não gera, mas você baixa e demora mais. E o Docker Run, você gera uma instância local, você pega a imagem e gera um pequenininho daquele. Já foi metade, né? Mas tudo bem. O Docker Hub, o que é? É uma rede, é um site onde você encontra imagens já prontas. Tem imagens do Postgres, tem imagens do MySQL, tem imagens do Nginx e tem imagens do WordPress. Quando você clica em uma das imagens, vem um detalhe dizendo quais as versões que você pode puxar a versão mais recente. Se você só botar o WordPress, o Docker Pool, o WordPress, ele vai puxar a versão mais recente. Não é interessante, porque como eu disse que o Docker era tudo por script e você quer que todas as pessoas tenham a mesma versão que você, é mais interessante quanto mais específica você colocar, porque às vezes aquela versão pode ter algum detalhe que você, todo mundo da sua equipe tem a mesma versão. Então, você pode botar o WordPress 2.4, 4.1, 4.15, não, 4.5, 4.51, etc. Quanto mais específico, melhor. Por exemplo, se você dá um, isso que eu estava falando, Docker Pool, você está, se você tem esses dois comandos, você está puxando o MySQL e o WordPress separados. Separados? Sim, separados. Por quê? Porque a ideia do Docker era ele ser pequeno, ele ser o mínimo possível. Então, uma instância, uma imagem vai só oferecer os serviços do banco de dados do MySQL e aí ele só tem o MySQL e os pacotes que são dependências e mais nada e o outro só tem o WordPress. Aí ele vai ter o Apache ou dependendo da versão pode ter de NX e os pacotes de dependência do Apache e acabou. e eu vou tentar dar alguns exemplos aqui. O Docker Run é aquilo que gera uma instância. Então, aqui, primeiro eu peguei, copiei para a minha máquina os 300 e tantos megas que dá de cada um dos dois e o Docker Run eu estou falando gera uma instância para mim, o nome dessa instância vai ser WPDB porque eu quis, vou rodar uma WordPress e vai ser um banco de dados, então eu chamei WPDB. Vai ter essas variáveis, eu não vou precisar configurar nem por linha de comando, nem por arquivo inf nem arquivo .php config nem nada. Eu passo as variáveis aqui. A variável do banco de dados é essa, a senha do root é essa e essa database aqui ele já vai subir, vai criar. E essa porta aqui. Essa porta, o que acontece? Se eu disser, se eu colocar aqui essa porta redireciona, então se eu quero ver a minha máquina no localhost, no meu navegador, a porta 80 redireciona da minha máquina para a do computador, essa porta vai virar de novo e isso aqui eu boto porque às vezes eu quero abrir o MySQL Workbench ou o Adminer, então eu consigo de um programa que gerencia banco de dados ver os dados do Docker. É um truquezinho, mas que é bem interessante. O link, o que esse link vai dizer? Vai dizer que esses dois estão conversando um com o outro, então quando o WordPress tentar ver um host chamado MySQL, na verdade ele vai cair aqui. A porta, ele vai puxar, o "-d", é para ficar em background e qual imagem eu estou usando. Mas até aí, se você rodar só isso aqui, você já consegue abrir sua máquina no localhost e vai ter um WordPress bonitinho lá dizendo Hello World. Sem você, só esses dois comandos. Mas você não quer só olhar um WordPress bonitinho fazendo Hello World, você quer usar um WordPress e uma pasta na sua máquina onde está ou o seu tema ou o seu plugin para você ir escrevendo e vendo ele live. O que você vai fazer? você vai ter uma pasta com o seu tema e aí você vai copiar essa aqui, você vai escrever volume e aí aqui vai estar o caminho da sua pasta com o tema e aqui vai estar o caminho no WordPress, a partir do barravar, www, etc. E o que ele vai fazer? Ele vai encaixar essa pasta dentro do container. O container tem o file system dele, mas essa pasta especificamente ele vai estar pegando do seu file system. E as alterações que você vai salvando, você vai dando F5 no navegador e vai vendo ao vivo. Detalhe, você não precisa instalar banco de dados na sua máquina, não precisa instalar pasta, não precisa instalar nada. A única coisa que você instalou foi o Docker, Docker Pool, Docker Run. E já foi. Já está rodando na sua máquina. Ah, mas eu não quero só desenvolver um tema ou um plugin. Eu quero ter um projeto que está em produção e eu tenho uma cópia do banco de dados e eu preciso testar isso na minha máquina e eu quero fazer isso no Docker. Tem como? Tem como. Existe uma pasta especial no Docker chamada Docker and TriPoints. Tudo que for zip ou SQL ou .sh são scripts que ele vai executar. Então, o que eu faço com isso? Eu pego na minha máquina e deixo um dump inteiro do banco de dados em uma pasta. E aí, eu digo que a imagem do MySQL vai ver essa pasta. Quando ele subir, ele vai ver que tem um banco lá e ele já importa automaticamente sozinho. e na outra pasta, eu... Ah, mas eu não quero só um tema. Eu quero os plugins, eu quero... Eu estou editando um plugin também. Você pode colocar toda a pasta da WPContent e ela vai ser enxergada pelo Docker como se fosse uma pasta interna. Você não deve colocar a pasta da HTML porque você está sobrescrevendo o conteúdo do WordPress inteiro e não é a sua... E o WPCLI? Eu não falei até agora como é que eu estalo e eu não falei como é que tudo isso tem a ver com o Docker. Eu bati muito a cabeça tentando conseguir fazer os três funcionarem. Fiquei mais de um mês batendo a cabeça, mas eu finalmente vi a luz. O que que acontece? Não existe uma imagem oficial do WPCLI. Existe do WordPress, do MySQL, mas não tem do WPCLI. Então, você vai... Esse cara aqui que se chama do DockerDemos ele tem um repositório do WPCLI. Se você der um git clone você copiou o Dockerfile. Lembra que eu falei que o Dockerfile você constrói e dá um build? Você vai ter só a instrução de como é que ele constrói um Docker com o WPCLI. Aí você vai dar um Dockerbuild, vai chamar essa imagem que você está construindo de WPCLI e a pasta que você acabou de dar um clone. Espera, vai tomar um café, demora uns 10 minutos. Quando voltar você tem uma imagem nova pronta. E aí o que você pode fazer? Você pode dar um Dockerrun aí é uma imagem do WPCLI que ele está separado. Você vai ter três containers um interagindo com o outro. Um vai estar com o banco de dados só, sem o WordPress. O Wordpress sem o banco de dados mas um ligado no outro. E o WPCLI vai se conectar nos dois para fazer o processamento cuspir a resposta para você e para eles é transparente como se fosse uma coisa só. como é que eu faço essa magia acontecer? Eu faço um link do WPCLI para o banco de dados então ele consegue ver o banco de dados. Eu digo que eu uso volumes from então o WPCLI vai ver todas as pastas que tiverem dentro do WP. Digo que o caminho para ele começar no HTML porque o WPCLI tem que estar na pasta com uma instalação para funcionar. E T que é ele vai gerar um terminal alternativo ou seja, ele vai rodar o comando e vai ficar aspirando se tiver algum prompt ele espera. essa que é a imagem e daqui para frente são os comandos que você quer. Rodar, eu tenho que decorar esse negócio imenso. Não, você não tem que decorar esse negócio imenso porque você pode fazer um script do bash. Se você copiar isso aqui você chama esse arquivo de, sei lá, atalho ou WPCLI especial super atalho sei lá. Você bota o nome e salva isso em algum caminho que o Linux consiga ver. Você simplesmente transforma isso tudo num uma variável aqui. Você bota WPCLI aí o nome do container e o resto como nunca vai mudar ele pega os outros parâmetros em diante. Eu fiz isso no meu trabalho com três comandos e eu já do já rodo WPCLI dentro dos meus containers. Eu vou dar algumas dicas para vocês que eu bati muito a cabeça e percebi isso. Primeiro isso é um saco mas a imagem oficial do WordPress ele vem com uma coisa chamada ativada chamada opcache. Para a produção ser um dos tipos de cache é bem interessante porque ele mantém os últimos 60 segundos e a cada 60 segundos é que ele vê se mudou alguma coisa no fonte. Se não passar esse tempo ele ignora. Aí você está lá salvando, mexendo no seu tempo mexendo no seu plugin dá F5 não carrega, não carrega não carrega por quê? Por causa desse cara. Você tem que dentro do container você tem que chegar nesse arquivo aqui e editar o opcache. Tem uma outra forma de fazer isso mas eu estava escrevendo isso hoje às 5 da manhã e eu esqueci de colocar mas eu vou botar isso no ar e eu vou trocar. Os containers eles são efêmeros quando você salva os dados nele você não tem nenhuma garantia que os dados vão estar lá para sempre. Como esses dados somem? Não, mas como você para um container e volta ele de novo os dados eles não permanecem. Se você usar a opção volume e botar uma pasta do seu computador ou um container que seja um container para volume são duas boas práticas para você ter esses dados permanentes. Como você vai estar usando com volume a pasta do seu computador sem prestar atenção se as permissões da pasta e dos arquivos tem permissões do usuário correta e outra coisa muito chata se você está usando Fedora ou CentOS e tem CLinux ativado você tem que usar o 2.0 no final do caminho porque senão ele tem a permissão do CLinux que não ativa e vai ser conversando a cabeça. Se você não usar o Docker Run e não der menos de todos os logs que estou carregando uma sketch estou carregando a pasta vão aparecendo na tela as mensagens de erro os warnings etc isso pode ser interessante ou não se você usa menos D ele fica em background mas se você colocar docker logs menos F para ele continuar pegando o container ele mostra os logs daquele container e você pode dar ctrl C sem fechar o container se você der docker exec e ter de terminal interativo o nome do container é bash você entra como root no prompt de comando dentro é como se fosse SSH só que não é SSH você está dentro daquele container específico isso eu já falei de você deixar uma porta do banco de dados visível para usar o Workbench ou o Adminer os containers quando eles param eles tem a execução interrompida eles não são apagados você tem que manualmente apagar com a opção RM ou o meu nome vai apagar ou subir ele com a opção menos RM se já existir um container com o mesmo nome o docker se recusa a criar não já tem esse nome não vou criar não quero se tiver um container na execução para você poder apagar tem que parar para você parar tem que como é que é eu mesmo já estou confuso mas vocês vão ver porque eu botei tão confuso assim é de propósito porque vocês vão ver que tem um pulo do gato depois para desconfundir e se você der um docker run te mandando criar e ele der um erro ele diz que dá um erro mas mesmo assim ele cria o container com o erro e você tenta criar de novo ele não deixa porque já tem com aquele nome você tem que apagar para tentar de novo é confuso até que eu descobri uma coisa chamada docker compose que simplifica a sua vida com o docker de uma maneira surreal o que você faz com o docker compose ele controla e gerencia instâncias de containers com base em arquivos oi? traduzindo você pega um arquivinho de texto e diz eu quero esses dois containers vão rodar juntos um depende do outro ele vai ter essas pastas de volume ele vai ter essas portas ele vai ter isso aqui então lá no arquivinho isso em L e você dá docker compose up ele sobe magicamente ah mas tinha que parar antes para poder subir ele percebe ele para ele sobe ah mas tinha que apagar ele percebe ele apaga ah mas eu mudei uma linha do arquivo ele percebe que você mudou uma linha do arquivo e para e sobe só aquele que mudou a linha do arquivo ele é muito inteligente e ele é lindo maravilhoso e é isso você tem que estar naquela pasta a pasta pode estar vazia mas tem que só um arquivo chamado docker-compose.yml naquela pasta você vai dar um docker compose up menos d para ficar em background e basicamente é isso você diz quais serviços que estão aí um dos serviços se chama de banco de dados a imagem é uma SQL as portas são essas os volumes é esse aqui para ele importar o banco de dados as variáveis de ambiente com a senha do banco de dados é essa o WordPress para ele subir tem que ter subido esse aqui primeiro a imagem é o WordPress também com a versão o link é para o banco de dados esse aqui a porta que ele libera é a porta 80 os volumes que são esses etc se você tiver esse arquivo na sua máquina você não precisa nem ter dado o docker-pull você instalou o docker ele instalou o docker-compose ele não fez mais nada botou esse arquivo o docker-compose up ah, vou subir ah, mas o cara não deu o pull ah, eu dou o pull para ele sozinho mágica não é feitiçaria é tecnologia e aí quando você tem aquele comandozinho aquele atalho que eu falei você dá uma mudadazinha nele por quê? porque o docker-compose o que ele faz? ele se baseia no nome da pasta que você está ele cria um container chamado nome da pasta nome do serviço e o número 1 não sei por que ele cria o número porque ele põe o número 1 acho que ele põe vários depois eu não sei tudo de docker eu estou passando para vocês o meu workflow que me ajudou no meu trabalho e eu espero que vocês leiam os livros que eu estou deixando aqui como bibliografia mas enfim aí você usando o composer você tem que ele cria uma rede esses containers que estão subiram juntos eles só enxergam um ou outro então você tem que dizer que é uma rede a rede vai ter um nome também default estão ligados um ao outro só que aí você troca mantém o nome aqui o resto vai ser sem padrão o volume from mesma coisa o path toda a mesma coisa aí você deixa esse arquivo lá no seu arquivo de atalhos como um scriptzinho e vai chamando aquilo um depois do outro se você quer saber mais sobre o docker você pode ler a documentação do docker que é em inglês mas ela é muito precisa muito clara muito simples tem muitos projetos que não tem uma clareza dessa e tem um livro de um brasileiro chamado docker para desenvolvedores que é explicando exatamente como você pode melhorar seu workflow faz a mesma coisa que eu estou fazendo em 30 minutos o cara tem um livro inteiro para fazer isso e o livro é gratuito está no Lean Pub você pode baixar o PDF pagando quanto você quiser inclusive nada acho que acabou sim deixa eu ver se tem tempo de fazer perguntas não tem tempo de fazer perguntas mas vamos deixar o rapaz ali levantou a mão quem foi? você deixa eu ver um docker por exemplo tem a imagem pronta do WordPress vai instar tem um container o container é como se fosse uma instância da Amazon isso é que um servidor dentro então se você criasse um servidor cada container é um servidor criado com PHP a parte de auto configurado é isso? só que o que acontece não é um servidor é quase isso só que a política a filosofia do docker é ser separado então você não vai ter um com todos os serviços você vai ter sei lá se você tem 5 serviços vai ter esses 5 containers falando um configurado só para enxergarem um ao outro mas é praticamente isso aí que você disse alguma outra pergunta? acho que não eles são totalmente isoláveis do sistema operacional que você está rodando então tem essa questão da segurança também eles são completamente isolados do sistema operacional de certa maneira eles estão isolados assim você pode estar rodando um Mac e seu docker ser Linux ou vice-versa pode estar rodando um Ubuntu e o container ser 100 OS mas o serviço do container o serviço do docker o serviço que gerencia tudo o pacote do docker engine ele roda como root então se dentro do container você vai abaixar um outro container malicioso ele consegue escalar as permissões e entrar no seu você não está 100% seguro não você precisa estar muita atenção no que você está baixando e rodando cara eu não sei dizer não sei dizer eu até quero passar a usar digital ocean mas ainda não tive tempo de parar e mexer nela não então eu vou ser bastante sincero com vocês por enquanto eu só uso o docker na minha máquina local de desenvolvimento eu trabalho na FRJ a gente não usa docker em produção ainda tem uma equipe de infra que foi até um que agora o cara virou meu chefe por motivos loucos e ele que me apresentou o docker mas a gente não usa isso ainda lá no meu trabalho então não sei dizer como funciona mas isso que eu falei do docker é a ponta da ponta do iceberg tem ferramentas do docker que sobem e descem máquinas fazem load balance fazem integração contínua fazem deploy fazem o cão chupando a manga e tocando flauta ao mesmo tempo fazem coisas que eu vou ler o que é e fico confuso então eu estou falando o que eu uso o que ele pode ajudar no meu dia a dia deixando claro para vocês que é a ponta do iceberg mas que essa ponta do iceberg é uma mão na roda absurda já te livra de todos aqueles problemas que eu falei lá no começo e que eu encorajo vocês a lerem pesquisarem mais quem não conhece a git pare tudo e leia sobre git primeiro e quem já conhece git etc dê uma mexida no docker veja se é legal eu recomendo eu considero eu uso e acho que ele para esse uso pequeno dele ele tem me servido bem mais alguém? ele funciona em windows? o windows? funciona o windows? então existe todas essas ferramentas existem para windows existe git para windows existe docker para windows existe como você a rodar o wp-c-line no windows e eu não recomendo muito porque para você instalar no linux o gerenciamento de pacotes ele se entrega ele se integra muito bem todas as camadas da infraestrutura são muito bem integradas no windows você tem que fazer algumas gambiarra acho que está lá aquele Cygwin tem que configurar o git ele tem um terminal só do git que não é o terminal do sistema eu não sei se um conversa muito bem com o outro então até dá para você rodar cada um deles separado com ressalvas junto eu nem sei se funciona mas existe olá eu percebi que o docker ele tem versões gratuitas e versões pagas como eu imagino que a maioria que vai testar inicialmente gratuito o que você vê de limitação nessa versão gratuita que poderia incomodar a gente então eu ontem eu que eu vi ele falando da versão paga eu nem sabia disso o que eu entendi da versão paga é que não é o docker em si que ele oferece é a plataforma enquanto serviço ou a infraestrutura enquanto serviço de cloud privada cloud pública e outros tipos de serviço de infra o docker que você dá o comando a ptget install docker ou o yum install docker é o docker full completo inteiro o docker compose você tem que instalar separado install docker traz compose mas e não tem limitação até onde eu sei não tem limitação nenhuma é o docker inteiro completo sim você pode usar o docker como produção inclusive essa é uma tendência que está crescendo cada vez mais tem gente se especializando nisso como eu falei lá para o cara lá atrás eu não sei fazer isso acho super legal acho interessante é uma daquelas coisas que eu quero aprender mas como essa lei vou enlouquecendo mas dá para usar em produção e tem gente que defende diz que tem muitas e muitas vantagens tem plataformas voltadas só para isso ele foi feito inclusive pensado nisso isso que eu estou mostrando para vocês é tipo um adendo do docker olha só também dá para fazer isso e é legal mas ele não foi criado por isso que eu estou falando mas dá para fazer muito bem tem uns dois meses que eu estou fazendo só isso lá no meu trabalho e funciona tranquilamente eu acho que a gente já passou um pouquinho não sei até 10h50 tem ah são 10h50 então a gente passou cinco minutos eu não sei quem é o próximo tá já está aqui então eu acho que eu vou passar o bastão a menos que alguém obrigado 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 gente quando eu vi tinha seis pessoas quando começou eu falei assim ah pelo menos eu estou tranquilo e agora a sala está lotada